Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo então, eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale, já que a nova temporada foi lançada hoje E trouxe muitas coisas novas aí pra gente, né? E pra começar esse vídeo, eu quero falar da skin secreta dessa temporada, no caso, o Aquaman Bom, não é mais skin secreta, afinal, a Epic Game já está revelando logo no primeiro dia da temporada, mas enfim, né? Bom, assim como o Deadpool na temporada passada, pra você liberar o Aquaman nessa temporada Você vai ter que resolver certos desafios e na sétima semana a skin oficialmente vai ser lançada no jogo pra você pegar na sua conta Porque olhem só, o Lickrfire Monkey já encontrou dentro dos arquivos do jogo as seis recompensas que farão parte aí do conjunto do Aquaman Como dá pra ver, vai ter a sua mochila chamada Supreme Shell, que eu achei bem bonita E lembrando, todos os itens fazem parte da raridade da DC, tá ligado? Afinal, o Aquaman, é claro, é da DC Tem a própria skin do Aquaman, obviamente Tem o Emoticon, a tela de carregamento, que eu achei muito bonita A sua picareta, que é o tridente, bem da hora também E o spray E a outra recompensa, né? Que vai ser liberada em uma das semanas Vai ser experiência Porque o Fire Monkey, né? Comentou também as recompensas que vão ser liberadas a cada semana Olhem só, a recompensa da primeira semana, que já foi liberada hoje É a tela de carregamento do Aquaman Da segunda semana, é o spray A recompensa da terceira semana, é o tridente, né? A picareta, bem da hora Da quarta semana, a mochila Quinta semana, você consegue 35 mil de experiência Na sexta semana, vai ser liberado, então, o Emoticon E na sétima semana, finalmente, é previsto Que a skin do Aquaman vai ser liberada oficialmente Aí no Fortnite Battle Royale Claro que até lá, né? Muitas coisas podem acontecer A Epic Games pode acabar colocando mais desafios E adiando, né? O lançamento da skin Mas até o momento é previsto que a skin do Aquaman Vai ser liberada na sétima semana dessa temporada, beleza? E como eu acabei de falar O primeiro desafio do Aquaman, né? No caso, a primeira semana já foi liberada hoje E o desafio é para você usar Um redemoinho na fortilha E eu vou mostrar agora, né? Como que se faz o desafio Que é muito simples É só você visitar a fortilha Que fica nesse local aí do mapa, né? Um novo local lançado hoje aí no jogo Que do lado ali, né? Você vai encontrar um redemoinho Exatamente onde estou mostrando aí no vídeo É só você usar o redemoinho, né? Muito simples Você entra nele, sai voando Que você completa o desafio, né? Muito, muito tranquilamente E você já consegue dar conta A tela de carregamento aí do Aquaman E um assunto muito importante Que eu separei nesse vídeo, manos É sobre os itens novos nessa temporada Hoje, a Epic Games colocou de volta Vários itens no jogo E alguns itens também foram colocados no cofre Olhem só, itens que voltaram hoje Aí no Fortnite Que você já pode encontrar nas partidas Rifle de caça Todas as variantes do rifle de caça Voltaram hoje no jogo Eu sei que muita gente gostava dessa arma Então agora, né? Podem ficar felizes com essa notícia Eles também colocaram de volta O Cura Cura Eu sinceramente gostei bastante Porque eu gosto demais aí do Cura Cura Eles também colocaram a P90 de volta Uma submetralhadora, né? Super potente A Sniper de Bolt Action Também voltou hoje aí no jogo, né? Sniper padrão Não a que tem silenciador E eles também colocaram de volta A Bomba de Fedor Bom, os leakers comentaram Que essa bomba voltou no jogo Mas eu sinceramente joguei algumas partidas Eu não encontrei ela, tá ligado? Então deixa aí embaixo nos comentários Se você encontrou a Bomba de Fedor Aí na sua partida Ou não E um detalhe muito, muito interessante É que também voltou hoje no jogo, né? Voltou, entre aspas A Desempuxadora Só que ela voltou, né? Da sua forma original Não tem mais a Desempuxadora Mítica, né? Que tinha na temporada passada A Desempuxadora da Sky Agora você pode encontrar A Desempuxadora comum Que tem somente 10 usos, tá ligado? Usos limitados Mas mesmo assim Uma parada bem interessante E agora então Falando dos itens Que foram removidos Ou seja Colocados no cofre Manos A Epic Games removeu hoje do jogo A Pump Shotgun A Pump comum, né? Que todo mundo conhece Afinal, uma nova espingarda foi lançada Que eu já vou comentar sobre ela Mais pra frente aqui no vídeo Eles também colocaram no cofre A Sniper Pesada Exatamente Tipo assim Eu não vi ninguém falar sobre isso Mas eu joguei algumas partidas E eu não encontrei a Sniper Pesada De jeito nenhum E eu perguntei lá no meu Twitter E ninguém também encontrou a Sniper Pesada Então possivelmente Ela hoje foi removida aí do jogo Uma arma que eu sei que muita gente Gosta Então eu não sei se isso é confirmado Ou não, tá? Eu tô comentando aqui Então deixe embaixo nos comentários Se você realmente encontrou ou não A Sniper Pesada Aí nas partidas Só que esses itens Que eu acabei de falar, né? Todo mundo já conhece Alguns deles voltaram hoje no jogo Outros foram removidos Porém agora Eu quero falar de novos itens Que realmente Foram lançados hoje, né? Junto com o lançamento Aí da nova temporada Olhem só a espingarda de carga Ela foi lançada hoje Substituindo a Pump E ela tem de todas as raridades Aí no jogo Raridade comum Incomum Rara Épica E também raridade lendária E olhem só as estatísticas Aí de cada raridade Raridade comum Tempo de recarga 5.5 segundos Tamanho do pente Três balas E todas elas, né? Têm o mesmo tamanho do pente E dano jogadores de apenas oito Mas calma, tá? Não fica espantado Ela não causa somente oito de dano Afinal, como o próprio nome dela diz É uma espingarda de carga Ela funciona um pouco diferente Aí das outras espingardas Pra você dar um tiro certeiro no oponente Você tem que esperar um certo tempo Pra dar o tiro, tá ligado? Vocês vão perceber, né? Quando você usar essa espingarda Pela primeira vez Que ela não dá um tiro Na hora que você clica Pra atirar Ela tem um certo tempo O tempo de carga dela, né? Como o próprio nome diz Por isso, né? Que mostra somente oito de dano Mas na verdade Ela causa muito mais dano que isso, tá? Da raridade em comum, né? No caso, a cor verde Tempo de recarga 5.3 segundos E dano jogadores 8.5 Raridade rara Tempo de recarga 5 segundos E dano jogadores 8.9 Raridade épica Tempo de recarga 4.8 segundos E dano jogadores 9.3 E a raridade lendária, né? No caso, é claro A melhor raridade Tempo de recarga 4.5 segundos E dano jogadores 9.8 Então, se você jogou com essa espingarda Deixe aí embaixo nos comentários Se você gostou dela Aí ou não Afinal, ela funciona de uma maneira, né? Bem diferente Aí das espingardas Que a gente conhece Aí no Fortnite E hoje, mano Foi lançado também 6 novos itens míticos Na temporada passada Também tinha 6 itens míticos no mapa Só que nessa temporada Não tem 5 chefões Tem somente 3 Ou seja, cada chefão Concede 2 itens míticos E você encontra os chefões Nesses locais aí Lá na fortilha Autoridade E também na toca do gato, né? Que são locais lançados hoje Aí no Fortnite Bom, lá na toca do gato Você encontra o miausculo O mini miausculo Na verdade, né? Ele em cima do robô Que eu achei um chefão, né? Bem engraçado Como dá pra ver Aí na gameplay de fundo E eliminando esse chefão, né? Você consegue As duas armas míticas dele Que no caso Uma delas É a espingarda de carga mítica Ela causa 10.2 de dano E o tempo de recarga 4.3 segundos E você também consegue O lançador de granada De onda de choque mítico Exatamente Eu achei esse item Bem legal E ele O tempo de recarga 2.7 segundos E o tamanho do paint Aí de 6 Um item bem diferenciado Com certeza Aí lançado hoje Aí no jogo Outro chefe Que foi colocado no mapa Foi a engenheira Você encontra a engenheira No centro do mapa No local Chamada autoridade E quando você elimina ela Você consegue Essas duas armas míticas A desempuxadora mítica Só que um detalhe Essa desempuxadora Não é a desempuxadora comum É como se fosse Aquela desempuxadora do Batman Não sei se vocês lembram Que quando você usa ela No final do uso Você usa as a delta Tá ligado Uma parada bem diferenciada Com certeza Ou seja Não é a desempuxadora comum E outro item mítico Da engenheira É a metralhadora de tambor Que pertencia ao Midas Na temporada passada Ou seja Esse item ainda Continua no jogo Até hoje Ok E a outra skin do passe Que foi colocada no mapa Como chefe É a skin da oceano Que é a skin Que faz parte Da primeira categoria do passe Ela se encontra lá Na fortilha E esse local É um pouco grande Então pra você encontrar Essa chefe É um pouco difícil Tá ligado Eu demorei um pouquinho E quando você encontra ela E elimina o oceano Você consegue Essas duas armas míticas O rifle de assalto De rajada mítico O tempo de recarga 2.3 segundos Tamanho do pente 30 E dano aos jogadores 37 Manos Esse rifle mítico Tá muito muito poderoso E outro item mítico Que essa chefe te dá É o chug jug mítico No caso Aí o famoso Vira-vira Manos O vira-vira voltou Hoje no jogo sim Só que ele não voltou Como era antigamente Da raridade lendária Ele voltou somente Da raridade mítica E manos O item é muito bom Porque quando você usa Você consegue Todo mundo sabe Encher sua vida E também o seu escudo Claro que demora um certo tempo Mas um detalhe Muito interessante Desse item mítico É que ele se regenera Exatamente Quando você usa O cura-cura Ele demora Cerca de um minuto Pra voltar A se regenerar No caso na mochila E você pode usar Novamente Então manos Esses dois itens míticos Da oceano Eu sinceramente Achei os melhores Colocados hoje Aí no jogo Vamos ver se a Epic Games Vai acabar nerfando Isso aí ou não E por fim Então manos Pra finalizar esse vídeo Eu quero mostrar O mapa completo Dessa temporada Se você ainda não Completou o mapa Afinal Você tem que visitar Todos os locais Com ponto de interrogação Esse aqui é o mapa completo Tem vários locais Novos nomeados A Fortilha Plataforma Pencil Também tem a Toca do Gato Autoridade Que substituiu a agência Ou seja Vários locais Foram lançados Nessa temporada E outros locais Foram bastante modificados Também Então se você Não tinha visto Esse que é o mapa completo Dessa temporada Achei bem bacana Mostrar aqui no vídeo Pra vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Ou não Das mudanças Dos itens Agora no início Dessa temporada Itens removidos Itens que voltaram Itens lançados Enfim Eu quero saber Todas as opiniões Aí de vocês E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Pro seu amigo Que é muito fã Do Aquaman Pra ele ficar ligado Que pra obter skin Na conta Vai ter que esperar A sétima semana Ser liberada Assim a skin Vai ser lançada Oficialmente no Fortnite Battle Royale Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau